O milonga galponeira, já que tu tens qualidade Vai dar uma volta ao mundo, no Brasil da liberdade Vai pô-me lá no Rio Grande, terra de hospitalidade Entra no Rio Grande, amado, e vai matar a minha saudade Percorre bem meu Rio Grande, leva bastante alegria Em Alegrete, Rosário, São Borja, Santa Maria São Gabriel, Dom Pedrito, Soledade, Vacaria Novo Hamburgo e Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias Santana do Livramento, Jaguarão e Itaí Camacuã e Monte Negro, São Francisco e Jaguarí Via Mão e São Contônio, Itacoari, Gravataí Portão Rigão do Cascar e São Sebastião do Caí Milonga chega nas praias, em Torres Tramandaí No Pinhal e na Cidreira Milonga chega nas praias, em Torres Tramandaí Palmaris, Capivari Dá uma chegada em Pelotas Mil Grande em Piradini Vai a Pinheiro, Machado, Cachoeira e Calcegui São Sepé e Caçapava, Lavras, Bajé e Três Passos Vai levar a essa gente, meu grande e sincero abraço Diz a todos que me agarrem, um punhal de puro aço Corto o meu coração e cada um leva um pedaço Oh, 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 oh Aqui tu tens qualidade Vai dar uma volta ao mundo No Brasil da liberdade E diz a todos que agarrem Um punhal de puro azul Coloquem o meu coração E cada um leva um pedaço Coloquem o meu coração E cada um leva um pedaço Leva um pedaço Cada um leva um pedaço Meu grande e sincero abraço Meu grande e sincero abraço Um abraçaço Obrigada, obrigada!